Caríssimas irmãs e irmãs, estamos na terça-feira, dia 6 de fevereiro, e nesta terça-feira Jesus, no Evangelho, comenta um aspecto importante da nossa vida, que é a tradição. Qual é o valor da tradição e qual é o valor da novidade da vida? Jesus questiona várias tradições do passado, porque tradição vem do latim tradere, que quer dizer passar, trazer e passar para o outro. A tradição é isto, é como uma corrida, quando tem aquelas corridas de revezamento, o que acontece? São quatro pessoas, quatro atletas que correm. Um faz 100 metros, depois passa o bastão para o outro, que faz mais 100 metros, que passa o bastão para o outro, que faz mais 100 metros, que passa o bastão para o outro, que faz os últimos 100 metros. Assim é a tradição, nossos vovós passaram conhecimento, tradições de família, tantas coisas para nossos pais, nossos pais passaram para nós, nós vamos passar para a geração, quem tem filhos passa para os filhos, filhos depois para os netos, e daí vai. E cada geração dá uma contribuição nova. Não é assim, a tradição não quer dizer ficar presos ao passado, é reconhecer os valores do passado, porque um povo sem passado não existe, uma igreja sem passado não existe. Ah, vocês são muito tradicionalistas, graças a Deus. Graças a Deus porque nós temos a Bíblia que veio pela tradição. A igreja católica recebeu o Antigo Testamento do mundo dos judeus, depois acrescentou o Novo Testamento, e passou isto. E outras igrejas, que algumas surgiram há poucos anos, têm que agradecer a igreja católica que trouxe a Bíblia. Então, desprezar a tradição é doidíssimo. Agora, não podemos entender, porém, a tradição como se fosse fixação. Por exemplo, cozinhar é uma tradição? É. É uma tradição. Temos até receitas de família, receitas de um povo. No sul do Brasil é interessantíssimo, quando se tem receitas italianas, temos bolos alemães, temos bolos da Polônia, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que cada cidadezinha, às vezes, tem mais influência de um lado e do outro. Como é bonito ter esses festivais que têm as receitas de tudo. Gente, mas uma vez se cozinhava só no lenho, na madeira, fogão a lenha. Agora, na cidade, fogão a lenha é quase impossível ter nas casas. Se tem fogão a gás, se tem fogão elétrico, se tem micro-ondas. Então, está vendo como a tradição? A receita é a mesma, mas a forma de fazer... Quem é que agora prepara a maniçoba, cozinhando dias e dias, gastando um botijão de gás inteiro? Vai no supermercado, já compra pré-cozido, e depois cozinha só uma hora, duas horas, acabou-se. Então, nós temos tantas coisas. A comida, a comida é a mesma, a receita é a mesma, mas a forma de preparar evoluiu, mudou. Essa que é a tradição. Assim também na igreja. Nós temos a tradição bíblica em primeiro lugar. A Bíblia nos foi dada pela tradição da igreja, que trouxe para cá. E sempre cuidou para que as traduções, os textos pudessem ser bem feitos. E passou para quem? Para nós, que continuamos católicos, passou para os ortodoxos, para os protestantes, para os evangélicos, para que cada um, e agora, todos nós cristãos cuidamos bem da Bíblia, para que as novas gerações possam tê-la. Mas depois temos as tradições que são feitas através dos nossos usos e costumes, mesmo na igreja. Então, a forma de celebrar a liturgia, nós não inventamos a missa. Desde o ano 100, mais ou menos, na Didaquê, que é o primeiro texto que se tem depois da Bíblia, já tinha um esquema da missa igual àquele que nós temos hoje. Nós não inventamos. Agora, na época, era celebrado em aramaico ou em grego, dependendo dos países. Depois começou a ser celebrado em latim. Agora tem em português, porque quando a turma não entendia mais o grego, mas já começou a falar mais o latim, então se passou para o latim. Depois, a maioria enorme não entende o latim, então se passa para o português. E vamos ver futuramente como vai ser. Antigamente se usava pergamino, depois se usou papel, agora se usa também tablet ou outras coisas. Tudo bom. A forma muda, evolui, avança, mas a substância permanece. Então vamos respeitar a tradição, mas não confundir tradição com tradicionalismo, que é aquele que quer que fique tudo como antigamente. Não. A coisa vai evoluindo, é isto que Jesus nos ensina no dia de hoje. Para todas, para todos, muitas bênçãos de Deus. Amém. Amém.